A negligência da confissão de pecados é uma prática que tem sido negligenciada. A satisfação plena da comunhão com Deus só pode ser alcançada na disciplina da confissão. O Salmo 32, verso 1, ele diz, Bem-aventurado aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. A prática da confissão é o caminho da bem-aventurança, pois é a luta contra o orgulho. Que Deus odeia. E a morte do eu, que nossa carne ama. Essa prática, por vezes, é negligenciada por causa do orgulho, das autorealizações ou pela compreensão equivocada da malignidade do pecado. Alguém que não confessa pecados é orgulhoso, é orgulhoso de si mesmo. Não crê que seus pecados são ofensas a Deus e ofensas à bondade de Deus. A Bíblia nos diz, Antes, ele dá maior graça. Em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Por esse motivo, a confissão é a via dolorosa da alma em direção à cruz. A morte do orgulho, a morte do eu, do pecado, é o negar a si mesmo e tomar a cruz para seguir Jesus. Só é possível seguir Jesus após a cruz, pois nela morremos em Cristo para nossos pecados e ressuscitamos em Cristo para uma comunhão plena com o Pai. A confissão é a prática de reconhecer a nossa falência espiritual e a necessidade da graça para poder avançar no nosso crescimento espiritual. É a morte da nossa arrogância. É a ressurreição da fé na graça de Deus. É o passo da humildade no lugar santo que sabe que encontrará a misericórdia que se renova a cada manhã. Por isso, o Salmo 32, verso 5, Davi diz Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não negligencie a importância da confissão de pecados em sua vida cristã. Busque a Deus, busque o quebrantamento, pois a palavra de Deus nos diz que Deus não quer sacrifícios e oblações. Ele quer um coração quebrantado. E você, tem acompanhado o nosso trabalho nas redes sociais? Já conhece os projetos da Visão Nacional para a Consciência Cristã, a VINAC? Temos trabalhado para que o verdadeiro evangelho chegue para mais pessoas. Essa é a nossa missão. Se esse conteúdo tem te edificado e se em seu coração faz sentido você colaborar com a pregação do evangelho e com os projetos da VINAC, você pode ajudar de algumas formas. Uma delas é tornando-se um mantenedor da VINAC. Acesse o site conscienciacristã.org.br Clique na aba lá, hashtag DOI, e apoie esse trabalho. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.